Música Oi, hoje eu tô aqui pra fazer um diário da gravidez Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nas últimas semanas Eu já tinha feito um diário de gravidez das primeiras semanas Que ficou meio bagunçado Mas a ideia a partir de agora é ter um diário organizadinho Com 10 tópicos que eu vou sempre responder Assim todo mundo vai entender a diferença de uma hora pra outra A minha ideia por enquanto é gravar isso quinzenalmente Então a cada quinze dias eu conto sobre duas semanas Mas já comecei meio bagunçada Já vou contar dessa vez de três semanas Porque eu não consegui gravar antes Então hoje eu tô no último dia da minha décima quinta semana Da semana quinze Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu aí na semana quinze Na semana quatorze e na semana treze Que foi de onde eu parei Mas eu espero que nos próximos eu já consiga fazer só duas semanas Pra não ficar muito bagunça Então o primeiro tópico é exatamente sobre isso Sobre a primeira semana e o tamanho do bebê Então eu tô com quinze semanas E por enquanto o meu bebê tem o tamanho de uma pera Uma coisinha meio que assim Existem peras diferentes É meio difícil essa metodologia aí De medir um bebê por um formato de fruta Mas eu imagino que seja algo assim E eu já tô achando super grande Porque até então, né Vocês lembram do primeiro vídeo Ele era um mirtila? Era uma coisa minúscula? Tem uma coisa que é legal de saber É que nesse início de gravidez Eu ainda considero início A gente não chegou na metade A maioria dos bebês tem o mesmo tamanho Assim, as barrigas mudam de tamanho Porque é uma variação que tem a ver com o útero da mulher Com outras coisas Mas o bebê ele é meio que da mesma Do mesmo tamanho E aí pra reta final É que as barrigas vão ficar meio que equilibradas Todas vão ficar grandes do mesmo tamanho E os bebês vão mudar de tamanho Vão ter bebês maiores e bebês menores O item número dois aí O tópico que eu resolvi falar É cosméticos Eu vou falar pra vocês toda semana Um pouquinho do que eu tenho usado Nesse período de tantas mudanças E o que eu vou mostrar hoje pra vocês Já é o que eu tinha falado pra vocês em outro momento Mas eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo E agora acho que eu sei Eu tô usando aqui várias coisinhas da Mostela Que eu comprei num site Que tava meio que um kit em promoção Esse link que eu comprei Eu deixei lá no meu blog Eu vou deixar o post linkado aqui embaixo É o post das primeiras semanas que eu fiz por escrito Ficou bem diferente do vídeo que eu fiz Então pra quem quiser ler muita informação Tem esses dois caminhos Tem o vídeo e tem o post que se complementam Então eu uso esses dois aqui Geralmente meio misturado Que é um óleo de cuidados E um creminho pra estrias Ou eu passo só esse aqui Quando eu tô com preguiça de passar o óleo Daí tem um também que eu tô usando bastante Que é o pra região do busto, né Então você passa nos seios Pra você também ajudar a não ter estrias nos seios E esse aqui eu uso bem de vez em quando Que ele é pra pernas E ele é um stand comfort Então geralmente quando eu ando muito Eu passo ele na perna Que ele dá uma aliviadinha assim Bem de leve Então eu tô usando esses quatro aqui da Mostela E eu comprei nessas semanas Uma coisa bem cara, bem famosa Que é um óleo da Clarins Chamado Tonic Ele é um óleo que vende na Sephora e vende na Clarins E ele é super famoso porque várias celebridades Tipo a Angelina Jolie usou Quando ela tava grávida dos gêmeos dela e tudo mais Só que eu já vi que no custo-benefício dele Tipo fora de cogitação Porque ele é super caro E eu já usei metade, acho que em duas semanas Então não valeu a pena assim A não ser também que É assim, não dá pra ficar comprando um por mês desse aqui Mas acho que a ideia é variar mesmo Pra descobrir óleos mais legais Não que dê pra medir muito bem É uma coisa meio difícil de você medir O quanto um óleo hidrata Mas a gente vai tentar fazer isso E o último cosmético que eu tô usando agora Pra valer É o Azelan Que é um ácido pro rosto Ele não precisa de receita médica Mas eu acho que você tem que conversar com o seu dermatologista Se você também tá passando por esse problema Que eu tô de espinha Gente, eu já perdi a esperança De que isso vai resolver durante a gravidez Eu recebi vários comentários de mães Que também tiveram muita acne na gravidez E elas me falaram Que só quando você tiver bebê mesmo Paciência Mas eu fui finalmente na minha dermatologia Aliás, numa dermatologista nova Na semana passada Então faz quatro dias que eu tô usando o Azelan Da forma como ela me indicou Porque a minha ginecologista Já tinha falado dele pra mim Mas eu não sabia muito bem como aplicar Então agora eu tô aplicando de manhã E aplicando de noite Se eu tiver melhoras eu conto pra vocês Mas eu tô torcendo muito pra dar certo Pergunta número três Minhas roupas É a seguinte Eu ainda tô comprando algumas roupas diferentes Eu não acho que é um padrão pra grávida Sair comprando tanta roupa no início Mas é porque eu tô começando a fazer alguns trabalhos Então eu tenho que ir em eventos Tenho que fazer fotos Tenho que ter conteúdos de moda Então eu tô gastando um pouco com isso E eu acabei comprando coisas bem legais Tipo esse look que eu tô usando agora Que são vestidos justos Eu comprei vários vestidos bem justos E coletes Eu achei dois coletes muito legais Que eles são super levinhos assim E compridos Porque como eu tenho o quadril muito largo O colete comprido ele dá uma equilibrada assim Ele dá uma sensação mais bonita no corpo Se eu usar colete curto Ele esconde a minha cintura E fica tipo Fica mais cheinho assim Não fica legal Então eu comprei alguns coletes E alguns vestidos Principalmente na Renner E na Forever 21 Eu tô falando muito de moda Nos posts de look do Jala do blog Eu tô tentando fotografar Pelo menos uma vez por semana Pra ir registrando o crescimento da barriga Então quando vocês quiserem saber coisas mais de moda Vai lá no blog Pergunta número 4 É uma pergunta assim Algum mal estar ou mudança no sono? Então Muitas coisas acontecendo Agora eu vou falar Esse vai ser o tópico que eu acho que eu mais tenho coisa pra contar Porque afinal foram 3 semanas Primeira coisa muito boa Já vou começar sendo um pouco escatológica O banheiro melhorou Finalmente eu estou conseguindo No banheiro Porque nas primeiras semanas assim Geralmente fica o intestino preso E agora tá tipo normal Eu tô super feliz Uma coisa boa No meio de tantos sintomas ruins No meio de Acne, enjoo Pisão de vento, etc A minha unha Tá mais forte E ela tipo Nunca foi Ela sempre foi Ela não quebrava Ela ficava descamando E agora Assim Já tá curta de novo Porque já começou a quebrar de novo Mas eu fiquei assim Uma semana inteira com uma unha mais bonita Mais comprida Fiquei super feliz Tomara que ela continue ficando forte Aí tem a parte um pouco chata Que foi o seguinte Há umas duas semanas Eu acho Eu tive um sangramento Eu tava Na madrugada Eu acordei meio cedo assim Sei lá Acordei umas 5 da manhã E quando deu 6 horas Eu simplesmente Fui no banheiro E percebi que eu tava sangrando Bastante Fiquei Apavorada Num nível Tipo Que eu acho que eu nunca fiquei tão apavorada Chorava loucamente Compulsivamente O Daniel do meu lado Tipo assim Não tinha muito o que fazer Então ele falava pra eu ficar calma Mas eu tava desesperada E foi assim Um dia muito complicado Aí eu fui pro hospital Tentei um pronto-socorro Que acontece que Não é qualquer pronto-socorro Que atende a grávida Eles só atendem se eles tiverem O ginecologista de plantão Então eu fui em 2 E não tinha E aí eu fui no terceiro Liguei que eu consegui falar com a minha médica Porque era muito cedo Era muito de madrugada Era tipo domingo Quando eu consegui falar com ela Ela me indicou o hospital Que ela sabia que tinha Fui pra lá E fiz exames Assim Apavorada Fiz ultrassom Achando que Sei lá Não ia ter mais nada na minha barriga Coisas horríveis E no final Tava tudo certo Tava tudo certo Porque assim Todos os exames que eu fiz de início Todos a saúde tava perfeita Até fiquei surpresa Assim Você vai fazer um batalhão de exame de sangue Você já fica meio com medinho de aparecer alguma coisa Alguma coisa errada E tava tudo super perfeito Nos exames de ultrassom também tudo perfeito Então ter um sangramento foi um susto muito, muito gigantesco Muito inesperado Uma surpresa péssima Mas bom Daí fiz os exames Estava tudo certo Falei com a minha médica Ela me deu Durante uma semana eu fiquei de repouso Fiquei dois dias na cama mesmo Só assistindo Netflix Só na Apple TV E depois eu comecei a fazer algumas coisas Mas assim Com muita cautela E é isso Foi um mega susto Que graças a Deus não foi nada demais Eles sempre consideram um risco de aborto Então eu tive que ficar muito quietinha aqui E passou Agora tá tudo bem E eu voltei a ficar mais tranquila Porque eu fiquei depois uma semana Na semana seguinte Eu ainda fiquei assim Tipo Sei lá Não queria me mexer Agora falando sobre sono Eu não tô dormindo bem ainda Eu acho que assim Vai ser assim Até o final da gravidez Eu acordo meio cedo Por exemplo Se eu for Se eu tiver um compromisso Que eu tenho que acordar às oito Eu acordo às sete Se eu tiver que acordar às oito e meia Eu acordo às sete e meia É uma hora exata antes da hora certa Então você fica brava Porque você olha o relógio E você sabe que você não vai dormir Naquela uma hora que sobrou E aconteceram duas coisas legais Ligadas à sono também Que eu vou contar agora Que foi Uma foi Muita gente tá me perguntando dos gatinhos Se os gatinhos perceberam Que tem algo a acontecer Se eles estão diferentes No geral não No geral eu não percebi Muita coisa diferente Eu acho que só a Kitty Eu senti que ela tá mais carinhosa Acho que tanto comigo quanto com o Dani E teve um dia na semana passada Que ela veio dormir Em cima da minha barriga Então ela se ajeitou Que eu tava deitada Com a barriga pra cima Ela se ajeitou aqui redondinha Assim e deu uma sonequinha Na minha barriga lá na cama Foi muito fofinho E eu também Tive uns três sonhos com um bebê Eu tive um sonho Que eu segurava um bebê Tipo muito lindo Depois eu tive um sonho Que eu tinha uma bebê Eu não lembro desse Mas era uma menina Mas vocês já sabem O sexo do meu bebê Que eu já contei no outro vídeo Que eu vou deixar linkar aqui E o outro sonho que eu tive Foi um sonho E foi muito louco Porque existe uma coisa chamada Mundo novo né Descobrindo A almofada de amamentação Que você bota a almofada Bota o bebê em cima E põe pra amamentar E eu descobri nesse sonho Que eu não tinha Amofada de amamentação E eu fiquei desesperada Que eu não tinha Que eu já tava com o bebê Já tinha nascido Tava no meu colo E eu precisava dar mamar pra ele E eu não tinha almofada E aí eu não sabia Se eu botava o bebê Pra cima ou pra baixo Como eu segurava essas coisas E foi tipo O sonho foi isso Foi essa crise aí Mas eu já ganhei Amofada de amamentação Então agora eu tô tranquila Pergunta número 5 Sentiu falta de alguma coisa Ou teve algum desejo Por estar grávida? Eu não tô lembrando Assim, muito forte Tem um desejo que eu tô Faz tempo já Minha mãe já tá sabendo Que é um pudim de padaria Que ela faz Pudim de padaria Não é igual ao pudim de leite Ele é um pudim mais grosso Assim, ele tem uma casquinha Assim, de açúcar em cima E ele é Ai, só de pensar Já tô salivando E só que não é qualquer Pudim de padaria Tem que ser o da minha mãe E tem que ser ele quentinho Saindo do forno Então ainda não consegui Assim, eu não fui pra casa Dos meus pais ainda E a minha mãe tá prometendo Que na Pásco Ela vai vir aqui em casa Ela vai fazer pra mim Então eu vou matar logo Logo esse desejo E outro desejo que eu tenho Que eu acho que vai durar A gravidez toda É de comer sashimi, né De comer peixe cru Comida japonesa com peixe cru Que a minha médica Não deixou eu comer Eu sei que tem alguns médicos Que liberam, né Mas o problema é Se pegar um peixe contaminado Então depende do lugar Que você vai Se eu fosse assim Se eu morasse num lugar Que tem praia Que tem mar Pesca Eu acho até que eu arriscaria Mas eu moro em São Paulo Então tudo que vem pra cá Assim, nunca é 100% fresquinho, né São sempre coisas que viajaram pra cá Daí eu achei melhor não arriscar E a outra coisa é Frozen Margarita Que é aquela margarita assim Cheia de gelinho no copo E salzinho na borda Ai, nossa senhora Que saudade disso aí E eu não vou nem poder tomar Depois que o meu nascer Porque acho que quando você amamenta Você também não pode tomar álcool Obrigado, gente Pergunta número 6 Como está o meu humor? Eu acho que eu estou bem Porque eu estou mais tranquila agora Que passou Eu tive esses momentos aí De muita tensão Mas agora eu estou tranquila Estou de bom humor Estou bem disposta Depois que passou a semana 12 Eu já comecei a ficar mais disposta Então agora eu já fico Às vezes trabalhando até mais tarde Estou conseguindo fazer mais coisas Eu só estou brava Com um tipo de comentário Que eu recebo Que eu não gosto Que foi assim Não, eu não vou nem explicar pra vocês Porque eu vou fazer um post Sobre isso lá no blog Eu acho que quando esse vídeo For no ar Ao ar Talvez o post já esteja lá Deixando linkado aqui embaixo Eu sempre falo Que deixo as coisas linkadas aqui embaixo E eu deixo, tá? Porque a maioria das vloggers Das youtubers não deixa Elas falam Ah, vou deixar aqui Nunca Você nunca vai ver o link Depois que eu faço o que Eu subo o vídeo Geralmente eu fico lá Um tempão Preenchendo tudo aqui embaixo Dizendo De onde é minha roupa De onde é meu batom E outros dados Outros links Que eu tenha falado Então eu vou deixar linkado aqui embaixo Mas é um comentário Sobre tamanho de barriga A gente, assim Nós mulheres A gente passa a vida inteira Todo mundo comparando A gente com outras mulheres Especialmente fisicamente Então Ai, porque o seu peito É menor que o dela Sua bunda é menor que a dela Essas coisas assim E quando você está grávida Isso continua Então as pessoas comparam O tamanho de barriga E eu fico meio Eu acho meio Zoada essa coisa Então eu vou falar lá no blog Porque é polêmico Eu não quero Não quero bad vibes Nesse vídeo Pergunta número 7 Ansiosa pra quê? Ai Eu estou ansiosa Pra saber se a gente muda de casa Eu sei que eu mudei Faz pouco tempo Mas a gente Queria mudar de novo Mas está meio difícil E enquanto a gente Não tiver certeza Se muda ou se não muda Eu não consigo, por exemplo Programar Qual cômodo vai ser O quarto do bebê Esse tipo de coisa, sabe? Vocês já assistiram Um tour pela minha casa Tem aqui no canal Tem tanto do apartamento Que eu moro agora Quanto do anterior E eu quero fazer Uma troca de quartos De repente Colocar a minha cama Onde é meu closet O quarto do bebê Onde é minha cama E aí não sei se vai Não sei Não sei como vai ser ainda Então essa é a minha Ansiedade e preocupação Porque eu sei que é muito Já é muito puxado Você fazer uma mudança Ainda fazer uma mudança Grávida Loucurinha, né? Então vamos ver no final Pergunta número 8 Qual foi o melhor momento Da semana? Não sei se foi o melhor momento Porque eu tive A gente tem vários momentinhos gostosos Durante a semana Mas teve um momento Bem marcante Que eu tive Acho que na semana passada Que foi assistir No NetNow Então se você assina a Net Na sua casa Você vai no NetNow Você consegue ver vários filmes E seriados e coisas E eu assisti um documentário Chamado O Renascimento do Parto Que é um documentário Que fala sobre como A cesariana Olha os papos, né? Quem diria que um dia Eu estaria assistindo Um negócio desse, né? Mas, gente Assim, se eu tivesse assistido antes Eu acho que não ia ser tão legal Quanto eu assisti grávida Então se você está grávida Também não viu Eu ainda assisto Mas ele fala sobre Como a cesariana Virou, assim Uma rotina Enquanto ela Não deveria ser uma rotina Ela deveria ser Uma opção de emergência Para a hora do parto, né? E hoje em dia A média de partos normais Que é o correto Que os nossos médicos Aqui no Brasil fazem É muito baixa É muito abaixo Do que é o esperado Do que é o indicado Então é um documentário Que aos quatro minutos Eu já estava em prantos Chorando E que quando terminou Eu já estava chamando Meu marido E falando Olha, seguinte A gente pode juntar dinheiro Que a gente vai fazer O parto Humanizar Não sei o que Já estava com umas ideias Meio diferentes Enfim E ainda não sei, né? Já estou recebido Várias perguntas sobre isso Mas eu não sei de nada Ainda Eu acho muito cedo Para pensar nisso É claro que eu gostaria Que fosse um parto natural Que fosse um parto Cheio de firula Cheio de magia Mas a gente tem que ver Como que vai ser Ao decorrer da gravidez Especialmente porque Eu sou muito grande Meu marido é muito grande Eu fui um bebê muito grande Ele também Então existem muitas chances Desse bebê ser muito grandão E a gente tem que fazer cesariana Mas assim Vamos esperar Mas acho que o mais chocante Nessa história toda Assim É que você vê que As mães chegam Num consultório Querendo fazer o parto normal E em algum momento ali Geralmente para o final O médico meio que engana ela Meio que joga ali Umas histórias Para deixá-la preocupada Para ela mudar de ideia Isso assim Eu acho intolerável Você ser enganada Por uma pessoa Que você devia Poder confiar Em olhos fechados Que é uma pessoa Que vai fazer uma coisa Tão grande Tão importante na sua vida Mas Está meio cedo Para ter esse assunto denso Então a gente volta A falar mais para o futuro Eu estou pensando Em fazer um vídeo Com as perguntas Que vocês têm Aí vocês podem deixar Não agora Eu vou avisar vocês Aí vocês deixam perguntas A gente faz um vídeo Só respondendo dúvidas O tópico número 9 São as impressões do pai Por isso eu trouxe o Dani aqui E aí Tudo bem? Tem alguma coisa Que você Uma impressão diferente Uma coisa que aconteceu Nessas últimas semanas? Então Estou percebendo Que a barriguinha aqui Está cada vez maior É Eu não tenho vontade De você fazer um carinho Passar a mão Dar abelhinho Quem está ouvindo alguma coisa É O Dani Apesar que a gente sabe Que está muito cedo ainda Pois é Ainda não mexe Mas o bebê Eu acho que já ouve Depois eu queria ler Algumas coisas do bebê Eu preciso lembrar de fazer isso pra vocês Mas assim Ele está muito mais carinhoso Eu achei agora Acho que é por causa disso Vai ficando Vai ficando uma coisa Mais material Você vê a barriga E uns dias atrás Eu sonhei que já tinha nascido E eu fiquei muito feliz Porque ele estava Todo bonitinho Saudável Brincando Já estava até meio grandinho Mas Sonhei assim mesmo Ah Eu também estou tendo sonho É muito legal Isso de sonhar Porque você já começa A imaginar como vai ser E bom é que foi um sonho Assim Com a maior preocupação Que é só que nasça bem Saúde Muito obrigada Pela sua participação Foi um prazer Daqui a 15 dias Você está de volta Ok? É lá Eu queria falar pra vocês Que eu tivesse falado No primeiro tópico E ia acabar esquecendo Mas é que nessa semana 15 O que acontece é Que começa a nascer cabelinho Assim Tanto na cabeça Quanto tipo cílios Sobrancelha Penugenzinha Que tem alguns bebês Que estão mais peludinhos Que tem penugenzinha E a outra coisa É que agora Meu bebezinho Já pode se ligar os olhos Você já E até piscar Gente Que coisa fofinha Né? Muito bonitinho Bom Tópico 10 Parte final São os recebidos do bebê Na verdade do bebê e da mamãe Porque tem algumas coisas Que são pra eu usar agora Nessa fase da gestação E como o vídeo acumulou Em uma semana Tem bastante coisa Mas vamos lá Que nas próximas Acho que vai ser um pouquinho Mais fácil Mais rápido Eu falei nessa coisa De ter sonhado Quando eu não tinha Uma fada de alimentação E tal Tipo Olha as ideias da pessoa Eu ganhei uma coisa Super fofinha Parece, sei lá Um cachorro Um elefante Que se chama Meu Nani Então eu vou deixar Escrita aqui embaixo A listagem de tudo Que eu vou mostrar pra vocês Assim vocês podem Dar o Google E pesquisar mais Mas ele tem assim Em várias estampas E a ideia É que ele ajude Na alimentação Então ele vai ajudar A postura pra mãe Acho que se encaixa Aqui assim A cabecinha do bebê Aqui Mas depois que o bebê Tiver maiorzinho também É um apoio pra ele se sentar E quando ele tiver maior Ele usa A criança usa Como um travesseirinho E eu achei legal Porque as meninas Mandaram pra mim Uma estampa Que eu acho que Vai ser meio que A paleta do quarto Do bebê Assim Eu ainda não sei Muito sobre isso Eu falei no vídeo De sexo bebê Que eu queria um tema De dinossaurinhos Então eu acho Que o verde vai estar presente Vamos ver como é que vai ser Tem também O primeiro brinquedo Do bebê Que foi o mursinho De pelúcia Que minha tia me deu Ela mandou pra mim Junto com umas flores Ela comprou naquele site Que entrega flores Junto com a florzinha Meu mursinho Muito fofo E foi o primeiro brinquedinho Que ele ganhou Pra guardar essa história Eu ganhei uma bolsa Bem grandona Pra bolsa do bebê Ou pra você carregar a fralda Quando o bebê for pequeno Ou até pra quando ele for viajar Precisa carregar mais coisa É do Boticário O Boticário tem uma linha infantil Chamada Boti Baby São várias coisinhas E ele também tem A versão Boti Mami Que são coisas pra mãe Esses produtos Todos que eu vou mostrar Eu deixei eles guardadinhos Pra mostrar no vídeo Sem muita bagunça Então eu ainda não testei Mas eu vou testando Nos próximos dias E volto a mostrar pra vocês Em cosméticos Lá no tópico 13 Eu acho Se tiver algum Mais legal Algo que eu usei mais Então eles mandaram Aqui pra mim Um gel relaxante De pernas e pés E um óleo Pra prevenção de estrias Esse é pra mim também Ele é um creme Pra prevenção de estrias Pré e pós-parto Porque eu sei que também É importante continuar Passando os cremes Depois que o bebê nasce E aí vieram Quatro coisinhas Pro bebê Então essa daqui Vai demorar um pouco Pra eu usar ainda Veio um sabonete em barras Super cheirosinho Que é cheirinho Do bebê delícia Shampoo Veio um perfuminho Né? Água de colônia E por fim Veio um potetor solar Gente, que bonitinho Um potetorzinho solar FPS 50 Então tudo isso aqui É do Boticário A marca Amarossi Me mandou uma coisa Que quando eu vi Eu dei gritinhos Gente, é muito assim Eu acho muito gostoso Claro, ganhar uma caixa De batom Abrir batom Passar, testar Descobrir, né? O mundo da maquiagem Mas ganhar coisa pra criança É muito mais legal Porque é tudo muito bonitinho E você fica imaginando assim Ai, tipo Que seu filho é amado Já, sabe? Eu acho muito fofinho Daí eu ganhei esse kit Com o kit de recém-nascido Então tudo bem pequenininho Assim E tem Tudo tem um tema De gatinhos Aqui, ó A marca chama Marossi Então depois quem quiser Dá um Google Aí descobriram Onde que eles vendem Aí veio também O casaquinho Tudo amarelinho Veio uma bandana Gente, isso aqui No meu tempo Os meninos não eram tão assim Não eram tão curvas assim Porque as crianças Todas usavam um babador Agora as crianças Podem usar bandana Aí tem também a luvinha Que eu acho que alguns Bebezinhos usam no início Pra não se arranharem Porque eles já tem unha, né? Veio também um gorrinho aqui, ó Muito fofo E veio a calça Então acho que esse é O conjuntinho meio que padrão Assim desses kits Vem tipo o body O casaquinho e a calça E você vai botando Conforme faz frio e faz calor Outra roupinha Eu quase morri de fofura É essa aqui É um body de gatinho Escrito Catlicious E ele tem um gatinho Que é igualzinho O meu Jimmy aqui em casa Então achei o máximo E foi a Chico Rei Que me mandou A Chico Rei É a marca com quem Eu tenho uma coleção De camisetas muito bonitas Tá sempre linkadinho aqui embaixo Quem quiser dar uma olhada Na minha coleção Então eles também Vem que dêem coisinhas Pra beber E eu amei Que eles nem sabiam Assim que era menino E veio tipo as usinhas Que acho que vai ficar bem fofinho Pegar a caixinha agora Pra mostrar mais algumas coisas Que estão aqui Meio bagunçadinhas Eu recebi Dois Bio Oil Eu já uso o Bio Oil Há bastante tempo Ele é um óleo É super potente aí pra você Com várias funções Então mesmo que você não seja grávida Ele ajuda com estrias Cicatrizes A deixar a pele com uma cor mais homogênea Se você tiver tonalidade diferente Hidrata Ainda ajuda com sinais de idade Eles mudaram aqui dois Da versão pequenininha Eu sei que tem um tubão maior E também vou usar Já tô usando na verdade Tem um que eu uso de vez em quando Que é o que eu já tinha Agora tenho mais Eu ganhei uma coisa fofa Chamada Diário da Mamãe Que eu não vou conseguir usar agora Porque a ideia é Que você escreva as coisas Sobre o seu bebê já nascido E aí ele assim Todo dia ele tem uma pergunta diferente Então ele tem Do dia 1º de janeiro Até o dia 31 de dezembro E cada dia você abre E preenche alguma coisa Então por exemplo Vai Dia 27 de janeiro Qual a última atividade artística Que vocês fizeram juntos Então se for Tanto um bebezinho muito pequeno Como uma criança um pouquinho maiorzinha Você consegue preencher E ó que gracinha Ele é todo fofinho Eu vou guardar pra preencher no futuro Quando eu era criança As minhas mamadeiras Eu acho que eram todas da Lilo É uma marca super clássica Super antiga de mamadeiras Aqui do Brasil E eu não fazia ideia Que eles tinham produtos Que vão além disso Então eles mandaram aqui pra mim Algumas coisinhas assim Tem cosméticos Então eles mandaram Esse aqui que é um sabonete Esse aqui é um condicionador Gente imagina usar um condicionador Num bebê caraquinha Não tem nem cabelo Mandaram também um shampoo neutro Num sabonete líquido Esse aqui deve ser aqueles Pra hora do soninho Assim Tudo escurinho Assim escrito Para diminuir Aí tem também Um óleo Que também é pra passar no bebê Eu ainda não sei Em que momento A gente passa óleo no bebê Vou aprender E toalhinhas aqui De limpeza Amedecidas Aí como se não fosse Coisas bastante A Lilo ainda tem uma coisa Que eu tipo Jamais imaginaria Que é longevita Eles mandaram pra mim Um sutiã de amamentação Eu também não sabia Da existência Existem sutiã de amamentação Que é o seguinte Você abre aqui Daí ele baixa essa parte Pra você conseguir dar o mamar E daí você prende de novo E não teve muito desconforto Não teve um sutiã Tentando levantar nem nada É bem mais Parece bem mais prático Ô alô Conhece os bagunceiros Eles mandaram também A parte de baixo Que a calcinha Que é uma calcinha Mais altinha Assim Então você pode dobrar Ou deixar ela mais altinha E a outra coisa Que a Lilo me mandou Também Outra coisa Que eu estou descobrindo agora Que existe Que é um absorvente Descartável para seios Que aparentemente Se você tiver excesso de leite Você vai ficar ali vazando Então você precisa de um absorvente Muito interessante Eu ganhei três coisas De uma marca Que eu inclusive Tinha comprado Algumas coisas Pra esse momento Eu comprei dois vestidos No My Basic My Basic.com.br Eles são uma marca Que vende só assim Roupas bem básicas Então tipo Camiseta branca Camiseta azul Camiseta preta Essas coisas E eles estão lançando Uma coleção Que chama Maternidade Então é uma linha Própria Para mamães E qual que é o lance Dessa linha Assim Todas as coisas Tem uma costurinha Diferente aqui na barriga Então elas vão ficar Elas vão Não vai ficar esticado Sabe Na barriga É tudo feitinho Assim Para você usar Quando você for Ficando barriguda E eu recebi Essa blusa Que eu já amei Que é aquela blusa Tipo mega gostosinha Basiquinha De cinza mescla A cor E aqui do lado Ela tem essa costura Que eu estou falando Que eu não sei se está Para ver Recebi também Um vestido aqui Azul Sinto difícil de mostrar Mas é um vestido Tipo um camisetão Assim ó É bem básico E a outra coisa Que eu recebi Foi uma camiseta branca Também ó Já precisa usar bastante Ela também tem Acessora da barriga E ela é mais compridinha O que é bom Porque você consegue usar Com legging Você consegue usar Fica tipo mais tranquila Porque não está marcando Muito o bumbum Ganhei também Um monte de repelex Por causa dessa história Aí de De Aedes aegypte De Vir de Zika vírus Etc Eu ganhei várias coisas Da repelex Então tem aqui Uma versão que é aerosol Uma versão que tem citronela Um que é para crianças E um outro que é Uma loção Então tem todos os tipos Aqui para você aplicar Eu estou sempre aplicando Toda vez que eu vou sair Eu passo bastante na perna Passo no braço Enfim Passo onde tiver Assim áreas expostas Só tem que ficar de olho Porque eles normalmente Prometem um tempo De proteção Que não é real Eu coloquei lá no blog Nesse diário Da primeira Essa do comecinho Que eu vou linkar Aqui embaixo É uma matéria do Fantástico Que ele testou Várias marcas populares De repelente E ele disse O tempo que Nos testes Durou realmente Então assim As vezes falam que Dura três horas Na verdade Dura uma hora Não tem problema Ele é efetivo Ele só tem que ser Reaplicado Então você tem que levar Provavelmente na bolsa Deixar no carro Não pode descuidar Ganhei mais uma bolsinha Que uma frasqueira Muito fofinha Essa que é de Natura É da linha Mamãe e bebê E eles mandaram aqui Dois produtos Que são pra mãe Nesse momento aí De preparação Pra ficar Barrigudinha Então tem aqui Uma emoção De prevenção Da estria E um gel De cuidado De pé Deve ser aquele gel Assim bem refrescante Pra quando você Tá cansado Deixa eu abrir Pra mostrar como é que é Ó como é que é Bonitinho né Mas não tem cheirinho De bebê ainda Eu adoro as coisas Da Natura Que tem cheirinho De bebê Eu adoro aquele perfume Natura mamãe e bebê É muito gostoso Óleo não vai faltar Nessa minha vida Porque eu recebi aqui Vários tipos de óleo De várias marcas E esse aqui É de uma marca Que eu nunca tinha ouvido falar Chama Indra Mais E eu fiquei muito surpresa Porque eu já testei aqui Uns dois ou três Eles são absurdamente cheirosos Eu amo coisinhas cheirosinhas Assim de corpo Coisa de banho De cheirinho Daí tem aqui Vários cheirinhos diferentes Tem esse aqui Que é de maracujá E erva doce Tem esse que é de goji berry E argam Esse aqui Ele é um óleo de amêndoas doces Sabe o que ele parece? Aquela amêndoa Que você compra no shopping Eu esqueci o nome Como é que chama Mas é uma amêndoa Que cheira o corredor Do shopping inteiro Que ela é toda açucarada Assim E tem amêndoa Tem castanha de caju Tem vários tipos de nuts Que você compra Nossa é muito gostoso Tem esse aqui Que ele é de uva Também Uma delícia E esses outros Eu também não testei ainda Mas tem um óleo Com perfume de bebê Fofo E um óleo de macadamia Vitamina E Então assim Se você gosta de olhinhos cheirosos Tem aqui Dessa marca É dramática Outra caixinha fofa Que chegou aqui É da Johnson's E eles mandaram Os produtinhos Também para o bebê Então vai ser coisas Que eu vou guardar Eu já estou pensando Assim Eu não tenho quarto ainda Então vou ter que ter Alguma caixa Alguma coisa Que eu vou colocar nas coisas Para dar para o bebê No futuro Então tem aqui Um sabonete De recém-nascido líquido E uma loção hidratante Imagina gente Passar um hidratantezinho Naquela perna Gordinha assim Aquela perna Cheia de dobrinha Que coisa mais gostosa Daí vem também Esses lencinhos aqui Na verdade Eu já uso de vez em quando Esses lencinhos de Johnson's Baby Eu estou usando esses dias Até as vezes Eu passo um óleo na cama E eu não quero ficar com a mão Com óleo E eu fico com um pouco de preguiça De levantar Porque eu já estou Sabe quentinha na cama Aí eu limpo com o lencinho E mandaram Mais uma dessas coisas Que eu ainda não sei como usa Chama Desitin É um creme preventivo De assadura Acho que é aquele Rala-pumadinha Que você passa no meu mundo Neném Vou deixar pra descobrir Essas coisas em breve São muitas informações Daí pra terminar Vou mostrar aqui As coisas que eu ganhei Por último Muito fofíssimas Eu fiz um encontrinho Na Pandora Nesse final de semana Eu sempre faço Umas parcerias Muito legais com a marca É uma marca que eu amo E algumas leitoras E amigas Elas já não são mais leitoras São amigas Porque são meninas Porque eu converso bastante Que eu vejo Sempre que dá Elas me levaram presentes Para essa fase Para esse bebê Então vou começar aqui Esses primeiros Que eu vou mostrar Esse barrado de urso Coisa mais fofo Urso polar São da Areca e da Larissa Que elas compraram juntas Já começa com um negócio Que eu amei Que é uma pantufinha Para eu ficar em casa Aqui andando E ela é uma pantufa De gatinho Toda peludinha Muito fofa Muito linda Tô doida Tava doida para usar Mas tava esperando Para gravar Para não ficar um negócio Sujo assim Ficar mostrando Daí eu ganhei também A coisa que tipo Ai que fofo Já vi que esse meu bebê Vai ter muita coisa de gato Todas as roupinhas Desse vídeo Hoje tem gato Elas mandarão Me deram Me entregaram Esse conjuntinho aqui Que é aquela mesma história Que eu mostrei no outro Então assim É um casaquinho O body E a calça A calça tem um gatinho No bumbum Olha que abusado De lindo E aqui também tem um gatinho Que parece meu gatinho Tip E aí Dentro aqui também É muito fofo Deixa eu abrir para mostrar Ó Body Também tem gatinhos Tem um gatinho de óculos Ai que coisa mais fofa E veio também Uma touquinha de urso Ó Com orelhinhas Tem menino Assim eu acho que você Gasta menos dinheiro Porque menina Tem muita coisa para usar Tem laço Tem sainha De frufru Uma coisa assim Muito mais sapato Mas ó Tem muita coisa fofa Para menino também Então me divertindo Descobrir esse mundo E ainda delas duas Porque né Elas foram generosas Um monte de coisa Tem uma meia Gente Tudo combinandinho Tudo cinzinha Azuzinho Meia de gatinho São duas aqui Deixa eu abrir Porque esse é muito bonitinho Olha isso Sem comentários Para esse tamanho Dessa meia Que absurdo De pequena De linda E veio também Ó Covinhas de gatinho Também de ursinho Sei lá né De bichinho assim Bem peludinhas Ó Com pelucia dentro Esse aqui vai ser Para quando tiver frio E eu também ganhei Mais dois presentes De leitoras amigas Que foram Olha só a sacola Deixei na sacola Porque essa sacola É muito fofa De abusar de linda Então foram duas coisinhas Essa aqui foi da Nani Que não é a minha irmã Nani É outra Nani Daí ela me deu Mais uma coisa nova Que eu não sabia que existia Que é uma naninha Então aquele negócio Grandão que eu mostrei Chama meu Nani Isso aqui chama naninha Então ela é ao mesmo tempo Que é uma toalhinha Assim Para dar uma limpadinha Uma coisinha Para o neném Ficar segurando assim E ir nanando com ele Nem gosta de segurar Umas coisinhas assim Com finhas E é um gatinho Olha que coisa mais fofa E esse daqui Que foi da Louise Elas compraram duas Mas eu acho que Cada um escolheu uma Também é uma almofada Gente Uma almofada de amamentação Não vai faltar Eu posso parar De ter pesadelos com isso Porque olha só Que coisa mais fofa Também é um gatinho azul Combina com outro Olha o rabo E acaba virando um travesseirinho Né Criança adora Cobertosinha Travesseirinho Essas coisas fofinhas Assim para carregar Ai que coisa mais fofa Antes da tchau Não é exatamente um tópico Mas é hora de mostrar A barriga para vocês Então aqui ó Minha barriga de 15 semanas Vou ter um vestido bem justinho Para mostrar bem para vocês Ó Está bem limandinha Às vezes ela fica menorzinha Quando eu acordo E ao longo do dia Eu fica ficando maior Estou achando linda Estou adorando essa fase É isso Então é isso Esse foi o meu segundo diário de gravidez O diário da semana 13 Semana 14 Semana 15 Se você curtiu o vídeo E quer que eu continue gravando Me dá um joinha E pode deixar nos comentários Coisas que você tem ouvido durante o vídeo E acha legal Alguma dica que você quer me dar Sugestão Inclusive sugestões para os próximos diários Se tem alguma coisa nesse Que você achou que podia ser melhor Não esquece de dizer para mim aí embaixo Muito obrigada por assistir Um beijo E até a próxima Tchau